Então, Murilo, enquanto eu termino aqui de colocar aqui, vamos? De moda? Bora, né? Moda boa? Bora, bora, bora. Que eu sei que tem moda boa, vindo por aí. Obrigado, bebê. Obrigado, bebê. Você vai passar? Vou passar. Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Tem ela na cabeça Mesmo tendo outras vezes Que nunca passa uma vez Que nunca vai ser Nunca aí pra sempre ser Talvez Quem é que não tem uma ex Você tem que cantar o junto comigo, Moutinho. É... A que você gravou com a Marília? Não, já sei aqui, ó. Já sei. Cantar uma composição minha que ela gravou. Eu faço o bem pior que eu, você faz o você. Bem pior que eu, você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu, você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho por que não tenho nada a perder Já você Eu venho por que não tenho nada a perder Já você Eu venho por que não tem nem está t rien Eu venho por seu Eu venho por que não tem nada a perder Eu venho por quem não tem nada a perder